Olá, turminha do Nipeu! Vamos começar mais uma semana? Isso mesmo! E hoje nós vamos começar o nosso dia com a leitura do nosso alfabeto. Vamos lá, junto com a tia Rô? Vocês lembram as leituras do alfabeto? Sim, isso mesmo! A tia Rô vai apresentar a leitinha aqui e você vai falar bem alto qual é essa leitinha. Combinado? Que leitinha é essa? Isso! A leitinha A. E depois? Qual a letrinha que vem depois da letrinha F? Isso! G, H, I, J, K. Depois uma letrinha K. L, M, N, O, P, Q, R, S, P. U, V, W, X, Y, e por último a letrinha Z. Isso mesmo, nível 1! Agora, vocês irão contar com a tia Rô do número 0 ao número 5. Combinado? Eu vou colocar aqui no 4 e vocês também vão falar junto com a tia Rô qual é aquele número. Tá bom? Que número é esse? Isso! Número 0! Qual é o número que vem depois do número 0? Isso! Isso! 1, 2, 3, 4 e o 5. Muito bem, nível 1! Agora, nós vamos realizar a leitura do nosso cabeçal. A turminha da tia Maria vai gritar bem alto aí para a tia Rô. Qual é o nome da nossa escola? Isso! Instituto Educacional Caminhar. A turminha da tia Ister. Qual é a cidade que fica a nossa escola? Isso! Jacareí! E hoje, turminha do nível 1 é dia 10 de agosto de 2020. E a turminha da tia Rô grita bem alto aí o dia da semana. Hoje é... Segunda-feira! Segunda-feira! E hoje, turminha do nível 1 é dia 10 de agosto de 2020.